Acompanhe aí o nosso canal da Comercial Trevo Bike. Muito obrigado a você que está inscrito no canal. Agradeço a você. Você que está vendo esse vídeo agora, inscreva no nosso canal aí, nos ajude. Hoje vou passar para vocês um processo que muitos ciclistas acham esse processo difícil, que é o processo de estar mexendo com corrente de bike, entendeu? O fato de se realizar e vender a corrente. Então nesse vídeo agora vou estar passando para vocês o processo fácil de um método de estar utilizando o saca da corrente. Vou chegar a câmera mais perto para vocês verem. E logo embaixo, no final do vídeo, vou estar mostrando também que eu tenho essas ferramentas para vender aqui no canal da Comercial Trevo Bike. Então é isso aí. Roda o vídeo. E se gostar do vídeo, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. É isso aí. Corta aí e vamos lá mais perto aqui focar. Então bom galera aí, o processo de desemendar a corrente. O que você vai precisar é dessa ferramenta, que é um extrator de corrente, que você usa para desemendar e emendar a corrente. Então vou mostrar para você aí como é fácil, entendeu? Está desemendando a corrente aí, numa trilha, até mesmo fazer serviço em casa, dar uma revisão na bike, daquela geral que precisa montar corrente, que é uma caquinha, o famoso câmbio traseiro. Então vou passar para vocês, que vou chegar mais perto para vocês verem. Então, vai estar fazendo a emenda. Eu estou utilizando aqui o saco corrente, um alicate que só para vocês verem, para adiantar. Caso na trilha esteja complicado, mesmo na trilha, só se saco corrente já resolve o problema muito rápido. Adeus prego, bater com uma reta, não, já era. Então, vou aproximar a câmera de novo aqui. Vou mostrar para vocês aí. Muito prático aí. Quando vocês pegaram a corrente, a corrente está desemendada, arrebentou. Toda vez que a corrente arrebenta, você automaticamente, ela sendo uma corrente comum, vou pegar o processo da corrente comum e depois vou falar da de marcha. Quando a corrente comum arrebenta, você tem que pegar e tirar dois S. Isso aí é a lei. Então, de dois em dois S que a corrente é emendada. Então, se a corrente arrebentou um elo, um S aqui, você vai ter que trocar, tirar o outro e mais um. Então, você vai ter que ir colocando de dois em dois S. Funciona assim na corrente comum. Entendeu? Agora, quando você compra a corrente nova, que é uma corrente de GTS, muito boa para você também. Quando você compra a corrente nova, ela tem que desemendar, aí você vai conferir certinho, você vai ter que conferir o lado dela. Que o lado normal é assim. O lado que é a fêmea e o macho, que é que tem esse pontinho assim, que ele tem que encaixar um no outro. Então, se você não desemendar a corrente, para ela ficar assim, ela tem que encaixar dentro assim, senão não vai funcionar. Entendeu? Mostrando aqui um vídeo mais prático, entendeu? Do que o pessoal explica, para ficar bem explicado mesmo. Então, esse é o prático de você emendar a corrente, no caso de rebentar uma corrente comum. Agora, a corrente de marcha, se ela quebrou um elo também, você vai trocar de dois em dois. Entendeu? Tem que lembrar também que você se é com as correntes normais, que os pinos, elas desemendam. Ah, o caso das correntes Shimano, que é as correntes melhores, que tem os pinos, toda vez que você desemendar as correntes de marcha, o pino tem que ser trocado. Aí já é uma parte de uma mecânica mais avançada de ponta, que a galera que pedala sempre conhece, né? Então, esse aí vamos falar mais para frente, nos próximos vídeos aí. Então, vou mostrar para vocês como se faz para desemendar a corrente com essa ferramenta. Muito prática, ela tem esses grampos aí, ó. Você encaixa ela aqui no meio. Está vendo aí? Encaixou no meio. E vai apertando. Ó. Ela vai ficar assim. E quando você for apertando, automaticamente está bem encaixadinha aqui no meio. Ela vai estar empurrando o pino da corrente. Tem que estar olhando sempre aí. Ela vai empurrar o pino para o outro lado. E vai estar desemendando. Então, ela tem que estar bem encaixada, bem no centro. Entendeu? E tomar cuidado, porque se ela ficar pegando a fora, ela não está quebrando o próprio saco. Entendeu? Ela fica bem no meio. Vê se eu viro para vocês verem. Está vendo lá? O pino está saindo. Estão mostrando bem na... Lembrando, aí é bom você estar olhando, parando para que o pino não saia do outro lado. Porque se ele sair, deu merda. Você vai ter que desemendar a outro lugar. E é isso. Puxou. Pá. Isso aqui, no caso, numa trilha arrebentou, bicicleta comum, tem que pôr dois S. Se você não tiver o S, você vai ter que tirar dois e emendar de novo e arredar a corrente para a roda para a frente, no caso, né? Na bicicleta de marcha, dependendo se você não precisa de colocar dois S. Se tiver uma trilha, você pode só tirar o que está quebrado e mais um, emendar de novo e dá para você sair da trilha. Entendeu? Aí, você passou esse S, vou tirar para o alicate aqui, para no caso você ficar balançando assim, ele vai sair. Se ele não tiver terminado de vazar o pino do outro lado, você tem que colocar o saca de novo e até eles quase soltarem o automático. Vendo? Apertar mais um pouquinho. Aí. Não caiu porque o S está desemendando, né? Viu aí, ó? Desemendou. O S soltou, ela abriu essa parte aqui. Então, eu tirei um S. Como eu tirei um S, vejo que o outro lado ficou igual. Entendeu? Aí que é o esquema do negócio. Entendeu? A maldade está aqui. Então, você automaticamente, para emendar essa corrente, você tem que tirar dois S. Entendeu a lógica? Se você tirar um, o que vai dar? Não vai dar. Aí você vai ter que tirar o outro lado. O X da questão. Matei a charada aqui para vocês aí. Entendeu, galera? Então, é passando o vídeo aí de qualidade. Ensino na medida certa. É pegar, colocar em prática e sair do sufoco. Entendeu, ó. Aqui eu vou desmendar o outro aqui mais rápido. Não já expliquei para vocês. Só para ver. Veja aí. Agora, olha lá para você ver. Certinho, um lado, tirou dois S. Aqui, eu tirei um de um lado e um do outro só para vocês verem. Mas se você desmendar dois certo, vai dar certinho. Não tem problema. Aí você pode encaixar ele. Vai ficar assim. Estou mostrando com o pedaço de corrente porque eu não queria fazer direto na bicicleta. Eu queria fazer um vídeo melhor. Se você quiser dois pontos. Está na trilha? O próprio saca vai empurrar o método aqui. O próprio saca vai empurrar ele, o pino de volta para o lugar certinho. Agora, está em casa, está com o recurso de ferramenta, você pode estar utilizando um alicate também. Eu vou mostrar com o alicate porque aqui na loja é o que eu mais uso. Mas se tiver na trilha, tiver só o saca, você usa o saca, extrator de corrente. Você pega o alicate e aperta ele. Entendeu? Ele vai passar certinho, ó. Sentiu o strike aí. Esse foi o S que eu emendei. Acabei de emendar para vocês verem. Ficou top de linha. E aí, esse aí, vai, você está pronto para mais um pedal. Então, galera, esse foi mais uma dica aí do canal da Comercial Trivo Bike. Eu queria deixar para você, antes de acabar esse vídeo, eu tenho esse saca, o extrator, para vender para vocês aí, que está vendo o vídeo aí. Quer fazer o pedido aí desse extrator do saca aí de corrente? É só deixar a descrição no vídeo, deixe seu certo. Vou estar calculando e falando o valor para você, para todos os estados aí do Brasil, fora, para onde que está que estiver aí. Não vou tentar mandar pelo correio. E é isso aí. Próximo vídeo aí, vamos estar mostrando aí sobre como você instalar a sua câmera no seu capacete. Ah, mas eu comprei uma câmera aqui, mas não consigo instalar. Então, o próximo vídeo é como instalar a câmera no seu capacete aí, na sua bike, no suporte da bike também. Vamos dar um tutorial sobre como instalar esse vídeo. Gostou do vídeo? Inscreva o nosso canal aí, Comercial Trivo Bike, porque pedalar faz bem. É isso aí, galera. E até o próximo vídeo. Fui!